Oi gente, então eu tô aqui de volta com mais um vídeo de edição no ViscoCam, que é o meu aplicativo favorito para editar as fotos para o Instagram. Eu já fiz dois vídeos sobre esse assunto, se tu ainda não viu, tu pode clicar aqui para assistir. São edições diferentes e agora eu estou no momento mais assim, cores quentes, uma coisa mais chique, sabe? Assim, não sei. E eu nunca tinha editado dessa forma e tem muita gente me perguntando no Instagram. Se tu não me segue lá no Instagram, me segue lá, Marina Dani Gomes. Eu, sério, eu tô muito engajada por lá. Eu faço stories, eu coloco foto, tipo, todos os dias. Enfim, tem um monte de gente legal lá e, sei lá, eu amo foto, né, gente? Eu amo fotografia, então me sigam por lá. E já que muita gente pediu e eu não sou boba nem nada, vou fazer um vídeo para vocês mostrando como que eu tô editando atualmente. É uma edição super simples, só que é uma forma diferente, então eu resolvi mostrar para vocês por aqui. Olha a Marie! Quer me dar oi, Xixu? Olá, pessoal! Olá! Olha lá, Xixu! Olha lá! A Marie é a minha melhor modelo para o Instagram, né, Xixu? Enfim, o que eu estava falando? Não me lembro. Ah, para quem não sabe, eu tenho um iPhone 4S. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar esse iPhone ainda, o 4S. Gente, eu acho que não vale porque o iOS não atualiza mais, sabe? Então, assim, qualquer... tem muitos aplicativos novos aí que não rodam nesse telefone, enfim. Mas eu queria avisar para vocês que as fotos atualmente que eu tô tirando lá no meu Instagram não são feitas com iPhone, são feitas com a minha câmera que você tá gravando neste momento, que é uma Canon T5i. Então, só para vocês saberem que as fotos, a qualidade e tal, é tudo da câmera Canon T5i e não do meu iPhone. Não que tu não pode tirar fotos com o iPhone, mas... Enfim, eu gosto de tirar foto, costumo tirar foto com a minha câmera e o que eu faço é pegar essas fotos da câmera, passar para o computador e aí eu me mando por e-mail ou pelo Google Drive ou pelo Dropbox, qualquer coisa desse tipo assim. Então, como sempre, o aplicativo que eu vou usar hoje é o VSCO. Eu amo ele, gente. Então, assim, o melhor aplicativo da vida. Eu tenho, acho que todos os filtros ou quase todos. Então, não me lembro quais são pagos ou não, mas eu acho, eu tenho uma sensação de que o que eu vou usar hoje não é pago. Mas, enfim. Então, aqui estamos. Eu vou pegar duas fotos para eu editar hoje. Eu vou pegar essa foto aqui, que eu tirei num bairro chiquinho, num bairro chique de Porto Alegre aqui, e essa foto aqui de look, que eu vou postar daqui a pouco. O que eu ando gostando um monte de fazer é, quando eu for editar a foto, eu já corto ela e deixo ela quadrada. Normalmente, antes, no Instagram, como ele deixa só automaticamente quadradas no feed, eu estava não importando, assim, e colocando a foto inteira. Mas, eu não sei, eu ando com um toque, assim, que eu quero colocar todas as fotos quadradas, então, estou colocando as fotos quadradas, tá, gente? Então, eu venho aqui em recortar e já coloco um por um e ajeito para deixar bem centralizadinho, assim. Então, assim, essa qualidade, essa foto aqui foi feita como a Canon T5i, tá? Só para você saber. Aí, o que eu gosto de fazer? Primeiro, neste, não sei, ultimamente eu tenho colocado o filtro primeiro. O filtro que eu estou usando, muita gente adivinhou nas minhas fotos, inclusive, é o A4, esse aqui. Que antes, gente, eu não gostava, mas eu estou achando que ele dá um toque muito chique, assim, sabe? E, eu não sei, eu estou gostando desse tom mais quente, mais de aconchego. Acho que é por causa do inverno, do outono, combina, sabe? Então, primeiro, eu vou sempre no contraste. Dependendo, se tu quiser, tu pode mexer na exposição. Tu pode mexer na exposição da tua foto, se tu acha que ela está muito branca, muito clara, mas eu não tenho mexido nisso, não sei. Mas se tu achar que a tua foto está muito escura ou muito clara, daí tu mexe ali. Mas eu sempre vou no contraste e coloco mais contraste, tipo 2.2, 2.0 eu vou colocar nesse caso. Mas sempre fica entre 2.0, 2.2, por aí. Então, a foto fica bem contrastada, assim mesmo. E dou ok. Agora, eu vou na saturação. E essa etapa, talvez, você não precise fazer, porque, tipo, eu tiro um pouco de saturação, mas eu tiro muito pouquinho. Tipo, nem dá pra ver, sabe? A diferença. Mas eu tiro, então, nesse caso, eu acho que menos 0.8 tá bom. Às vezes, eu tiro tipo 0.2, sabe? Enfim. Só pra dar um, né? Aí, agora, às vezes, eu venho aqui na temperatura. E como a foto já tá bem amarela, eu não gosto que fique totalmente amarela. Então, eu venho e abaixo um pouquinho, mas, tipo, ó, não muito, sabe? Eu não quero deixar a foto azul, não. Eu só não quero que ela fique muito amarelada, assim, demais. Então, menos 0.7. E o principal, quando eu tô fazendo muito, que eu não fazia antes, é colocar uma granulação. Daí, você tem que tomar um pouco de cuidado, assim, porque, às vezes, tu coloca demais e fica meio esquisito. Parece que a foto, tipo, sei lá, tá ruim, assim, a qualidade. Então, eu coloco bastante, mas eu fico entre o 2 e o 4 ali. Eu acho que, aqui, ó, 2.9 tá bom. Um bom número. E aí, eu salvo, ó. Salvei. Tcharam! E aí, eu já mostrei isso em outros vídeos e eu acho que muita gente sabe, já, fazer isso. Mas, o que eu faço é... Bom, primeiro eu vou entrar na outra foto que eu também quero editar e que eu vou colocar esse mesmo efeito. E eu vou cortar ela e ajeitar, porque ela tá meio tortinha. E, gente, sério, uma dica boa é cuidar sempre isso, de ver se a foto tá torta ou não. Porque a foto fica mais bonita de olhar, sabe? Então, as pessoas gostam mais, assim. Então, eu já vou cortar a foto um pouquinho mais pra baixo. Gente, eu sou muito chata, mas é assim que eu faço. Então, eu tô mostrando pra vocês. Pronto. Aí, eu salvo e não faço nada, porque eu já editei dessa maneira, como eu quero, né, deixar. Então, eu vou na foto que eu editei antes com vocês. Nos três pontinhos ali de baixo, eu vou copiar edições. Clico na foto que eu quero passar esse filtro e ponho colar edições. Tcharam! Sério, eu acho que fica muito, muito lindo. Ó, por exemplo. Assim ficou a foto que eu já vou postar no Instagram. E assim ficou essa outra, que não tem uma pessoa só, né, de, sei lá, paisagem. E aí, se eu quiser, eu posso ajustar algumas coisas que eu vi que não ficou muito bom ou que eu quero mudar. Já que essa eu só colei, né? Eu não editei especificamente pra ela. Então, tipo, ah, eu achei que tá muito claro. Eu posso diminuir um pouco aqui. A saturação é que eu vou deixar menos 0,2 só. E a temperatura, vou deixar menos 0,4. E como aqui não tem uma pessoa, é mais paisagem, eu posso aumentar um pouquinho a granulação. Então, vou deixar 3,5. Tcharam! E daí, eu exporto, né, as duas fotos. Salvar no rolo da câmera. E eu coloco o tamanho real. Pronto. Agora, eu vou ver qual que vai ficar melhor primeiro, pra eu postar primeiro no meu feed. Eu vou no Plenoli, que é o aplicativo que eu uso. Já tem vídeo sobre esse aplicativo também. Então, pode clicar aqui no card pra assistir. Mas aí, é basicamente um aplicativo pra tu organizar o teu feed. E no maisinho, álbuns. E como eu recém coloquei uma foto minha, eu vou colocar a foto da paisagem primeiro. E depois, uma foto do look. Upload. Ó, aí eu posso mudar pra ver como é que fica. Ó, assim fica melhor, tá vendo? E aí, pronto. Agora é só postar. E aí, vocês vão ver lá no meu Instagram. E é isso, gente. Ó, e se vocês vissem a Mari, como ela tá aqui fofa. Mas é isso, gente. Não tem nada de mais. Mas eu achei que era legal contar essa nova maneira de editar. Porque eu acho que a gente sempre procura umas coisas, assim, muito branco. Muito, né? E dá pra ser uma coisa mais orgânica. Mais, assim, chique. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Que tem sempre vídeo de aplicativos pra vocês. Eu baixo... Eu sou a louca dos aplicativos. Então eu baixo muito aplicativo. E, assim, eu sou louca da edição também. Então, sei lá, é uma coisa que eu gosto muito. E que eu tô sempre procurando, indo atrás. Então eu começo a testar tudo pra passar pra vocês. E vocês conseguirem pegar já umas dicas de aplicativos shows de bola. Então é isso. Se tu gostou do vídeo, dá um curtir aqui. Me deixa nos comentários algum vídeo que tu queira ver aqui do canal. Ou algum aplicativo muito bom de fotografia que tu acha que eu tenho que testar. E também me deixem os Instagrams de vocês. Que eu amo a sua louca do Instagram. E eu vou stalkear todo mundo. Enfim. Então... Então é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau!